Aos amigos do Dizer Poesia, ele está sempre escrevendo e dizendo o desejo dele de estar aqui conosco. De uma certa maneira ele tem estado, ainda não veio o corpo presente, mas está sempre aqui conosco. Aos amigos do Dizer Poesia, seguem de modo perivitário os nomes que a lista tem. Pois falar que o nome esqueça, ou diga errado ou contrário, o retrato de alguém. Os irmãos Marcelo e Elia Palermo, donos do café do mar, deram alegria e espaço para o Dizer Poesia ser hoje um evento raro. Para eles Marcelo e Elia, com a minha simpatia, aqui vai o meu abraço. Beatriz Breves Beatriz sonhar um dia e havia de conseguir. Vai daí e disse, yes, que se bem pensou, conseguia que o Dizer Poesia e seu filho, os PCS das Ciências do Sentir, ou fossem honras o que merece. Sónia Viana Esta distinta senhora, com saber e com este dia carinho e dedicação, é do Dizer Poesia, a ilustre coordenadora que guia com o coração. Fábio Farício Fabretti, é um ilustre professor de um saber alargado, muito amigo das crianças, biógrafo, pesquisador, por todos admirado. Na Alemanha tem lembranças, crianças a quem deu vida. E foi ele que um dia disse, sem segredar a sua voz, a diva do Dizer Poesia é a Marisa Queiroz. Alexandre Tem, gentleman por natureza e administrador de empresas, é autor de Mitocôndria, um livro de poesia. Como sabem, com certeza, tem o dom das gentilezas e o primato em simpatia. Aranis, boa aventura. Ora, aqui está um senhor fotógrafo e professor, que para além de poeta tem ainda esta faceta. É um grande recitador e até chega a chorar nas poesias da loura, quando pensa na boneca, a sua loura se apega. Leis Gama, a dizer poesia, uma estilista de fama. Além de ser jornalista, é sobretudo meirinha e muito admirada. Bonita qual princesinha e pessoa iluminada, já nomeei. É Leis Gama. Marilisa Santos. A versão de habilidade, tímida ou mais reservada, assim parece alguns dias, escreve com sensibilidade. Tem arte não igualada e muito belas poesias. Maria Luísa Granel. De tão gentil boediza, eu pouco sei, é verdade. Mas na falta de outros fatos, sei através de Marisa, que a Maria Luísa escreve muito, muito bem e com muita intensidade. E mais que isso, só sei que também adora gatos. Ramon Melo. Ramon Melo. Silêncio aí, por favor. Os peço com cortesia. Escutem bem este senhor, exímio, declamador, que de tudo faz poesia. Carismático e sedutor, dizem elas, é verdade. É jornalista, é poeta e talentoso ator. Ramon Melo é, sem vaidade, um verdadeiro artista, homem de raro valor. Regina Helena Conte. A Conte é seu apelido, mas eu digo com carinho, que ainda que o não pareça pela sua atividade, a Regina é a Condessa. E para mim, algo me diz, que tal artista e senhora, sendo usada e sedutora, com duas taças de vinho, ela está, uma atriz. Ricardo Mendonça. Com ausências notadas em liser poesia, porque raro aparece, a tertúria não esquece, mesmo com faltas marcadas. Escreve com doze e boemas, e cansado, outros dilemas em sua psicologia. Santa Maria. Creio ser um heterónimo que esta senhora mistério usa para não dar-lhe as vistas. Sempre muito reservada, foge às capas de revistas. Não gosta de ser notada. Em escritoras suicidas, vemos que esta senhora expõe com muito primor seu elevado valor de poetisa escritora. Vítor Colonna. Eis, senhoras e senhores, Vítor, o poeta nato. Romântico e sonhador, sensível e sofrador, um exímio literato. Escreveu o sujeito oculto. Sabem quem é e de onde? Pois este senhor, tão culto, por modéstia não comenta a sua honrosa comenda, cujo título é Conde. Sónia e Alpement. Mais uma psicanalista entre os nomes desta lista. Gosta de fotografia e tem na alma a poesia. Romântica por natureza, ruiva, linda, tem cantar. Olhos verdes, qual beleza. Brinca com a poesia que ela escreve com mestria. Como gosta de dançar. Regina Monteiro. É psicopedagoga. Alegre e muito expansiva. E para gozar a vida, gosta de hip hop dançar. Desmais, é uma fã. E para ela amanhã, tarda sempre em começar. Luís Carlos de Sousa. Olá, senhor jornalista e poeta muito querido. Músico, capa de revista. É um prazer ser recebido. Ai, aqueles verdes olhos. Como verdes são os seus. Que compôs para a Marisa com tanta sensibilidade. Essa música é, na verdade, de um talentoso artista. Conceição Neves. Eis que foi chegar a hora de aqui apresentar esta excelente cantora, também psicanalista. Encanta com sua voz, como o pássaro gurgiante. Com tal sentir interpreta, sempre todo deslumbrante. Gosta muito de curtir e faz brilhar um poeta. Dinoza Passos. Dinoza Passos. Uma ilustra demogada. Assim a julga os juízes. Tem um fino senso do moço. Coediza apreciada, que adora fazer duetos com uma amiga Beatriz. Marisa Queiroz. Marisa Queiroz. De Marisa. O que dizer de tão sentido amizade. Feliz por te conhecer. Eu jamais quero perder essa real felicidade. O teu batalhado está guardado dentro do meu coração. Não o deixo aqui esforçado. A isso não faço, não. Para todos os amigos e amigas do Dizer Poesia, um fraterno e carinhoso abraço do Fernando Reis Costa, Coimbra, Portugal. Foi um inventamento. Eu acho que nem nós que estamos sempre aqui podemos definir uns aos outros tão bem como você fez. Você só errou o nome da Conceição. É Fernandes. Foi por culpa da Marisa, ela já disse. Mas olha, nós esperamos que você venha e estou oferecendo a minha casa para lhe hospedar.